Viver numa sociedade sustentável, tendo por base pessoas éticas e participativas. A partir dessa visão é que foi criada em janeiro de 1997 a Parceiros Voluntários. Essa organização não governamental movimenta quase 4 milhões de reais por ano, possui 51 unidades, atinge mais de 1 milhão e meio de pessoas, quase 3 mil instituições, além de 2 mil escolas. Há 20 anos a Parceiros Voluntários é presidida por Maria Helena Pereira Johanpeter, a nossa convidada de hoje. O Frente a Frente está começando. Participam do programa de hoje como jornalistas convidadas Marta Esfredo, colunista de economia do jornal Zero Hora. Cristine Pires, editora assistente de economia do Jornal do Comércio e Gabriela Lerina, repórter da TV Bandeirantes, aqui do Rio Grande do Sul. Um dos pontos fortes da Parceiros Voluntários é capacitar organizações não governamentais que chegam a 290 mil em todo o Brasil. Maria Helena entende que essas instituições precisam aprender a captar recursos e também prestar contas. Só dessa forma poderão ser autossuficientes. Maria Helena, obrigado pela presença aqui no programa. Obrigada a eu. Minha gratidão por ti, Vitor, pela TVE, pela produção do programa, Gabriela, Cristine, Marta. Muito obrigada. Eu gostaria de começar, antes de falar sobre parceiros voluntários, sobre voluntários, eu queria falar um pouquinho sobre combustível do voluntariado, que é a solidariedade. A gente vive num mundo bastante conturbado hoje, e como é que a senhora avalia esse momento? Às vezes parece que falta solidariedade, ou seria o contrário, a solidariedade que resta é ainda que nos mantém em pé. Como é que a senhora avalia? Pois é, Vitor. Eu sou muito otimista, né? Tanto é que há 20 anos estou à frente das parceiras voluntárias, com uma equipe muito boa, e com esses mais de 400 mil pessoas aqui no Rio Grande do Sul, que vieram, se mobilizaram pela nossa proposta, e fazem ações nas suas cidades também, porque é todo Rio Grande do Sul. Então, eu sou muito otimista. Eu acho que a solidariedade está dentro de cada um e dentro do ser humano, já como uma... faz parte do ser humano. Para seres humanos, tu tens a solidariedade implícita. As coisas que estão ocorrendo, e sem entrar em muitos detalhes, né? Porque há muitas coisas que estão ocorrendo, né? Tanto a área política, como a área econômica, a área cultural, enfim, né? Tem... Se nós quisermos, tem um cardápio aí para todos os gostos, né? Mas isso são coisas que estão ocorrendo. A nossa essência humana de solidariedade, ela permanece. Somos solidários. Somos solidários. Isso que faz a nossa humanidade. É nós nos preocuparmos. Nós podemos estar muito bravos com várias situações e tudo mais, mas nós ainda somos atingidos, deixando essas situações de lado, nós somos atingidos, sim, pelas coisas que nos chamam a atenção, que move o nosso coração, o nosso sentimento. Uma coisa que a gente nota, no Jornal do Comércio nós temos uma página semanal de reportagens de responsabilidade social, né? A maioria das instituições que a gente entrevista, enfim, reclamam que os voluntários, eles atuam por um tempo e depois abandonam aquele trabalho. Vocês têm esse desafio há 20 anos. O que que acontece? Porque muito se fala assim, ah, é como se tu conseguisse resolver teu problema de consciência, foi lá, fez um pouquinho, ah, fiz minha parte e cai fora, né? É difícil alguém se manter nisso há 20 anos, né? Como é que funciona esse desafio de realmente fazer com que as pessoas se integrem e vejam que isso é um compromisso, né? As instituições hoje, todas elas mais carecem de voluntários, às vezes, do que de recursos financeiros. Aquela ajuda ali para tocar o projeto. Como é que é esse desafio de fazer as pessoas realmente entenderem que é uma coisa importante que tem que se permanecer nisso? Deixa eu só engatar já. Isso já mostra exatamente o que a gente faz lá na Avante, que a gente tem um quadro que é o Cidadão Legal e que a gente mostra exemplos de voluntários, né? E eu também concordo com a Cristine que, como a gente percebe, assim, como é difícil que aquelas pessoas mantenham, né, essa atitude. Realmente, eu também gostaria de saber qual é o segredo para mobilizar tanta gente, assim. Eu não digo para vocês que esses mais de 400 mil estão semanalmente durante esses 20 anos da parceira voluntária sendo voluntárias, né? Porque é humanamente impossível, porque cada um de nós, nós temos esse lado solidário que nós estávamos falando, Vitor, e que nos move as causas, mas nós temos as nossas vidas também, né, que nós precisamos atender. Então, desses 400 mil, eu diria, assim, que tem 40% sempre atuando. Não necessariamente os mesmos, né, porque gira, né? Hoje eu não posso. Ou, bom, eu fiquei desempregado, então eu vou ocupar meu tempo fazendo um voluntariado. No momento que me chamam, eu tenho que atender esse chamado, né? Ou os jovens que tu trabalhas muito ali na Band, né, com o Cidadão Legal e que foca muito nos jovens. Tem épocas do ano que eles têm que reduzir, porque tem as provas ou os três últimos anos, né, do ensino médio já tem que estar se focando, né, na finalização, escolhendo a sua carreira. Enfim, mas o que é muito importante é nós termos atitude de prestar atenção no outro, tá? Que ele é diferente de eu fazer uma ação esporádica. Eu tenho a atitude voltada para os problemas da minha comunidade, ou do meu entorno, ou das organizações, ou das causas que eu escolhi me unir a elas, me engajar a elas, né? É uma questão de atitude. É bem mais do que eu ir lá esporadicamente fazer ações, né? E esses jovens têm brilho no olhar, desculpa, Mara, esses jovens têm brilho no olhar, né? E a gente se encanta, eu falo isso porque eu faço esse quadro já tem quase dois anos e é incrível, assim, a cada história, a cada instituição que a gente vai participar, que a gente vai gravar, eles têm um brilho no olhar e um orgulho de estar fazendo aquela ação, né? Eu acho que o jovem e o voluntariado, ele é muito juntinho, assim. É, e eu acho que esse brilho no olhar, não importa se é jovem, vai de 8 a 80, ou de 8 a 88, porque é uma satisfação muito grande. É uma moeda diferenciada e que ela é rara, ela é um alto custo, ela é cara, né? É, mas é uma moeda que só cada um sabe a que que ela responde. É quase uma outra maneira de fazer a mesma pergunta, Marilena, mas talvez deixando um pouco mais pontual. A gente percebe que o gaúcho, por exemplo, tem essa característica da solidariedade, a cada campanha que se faz a gente vê as pessoas comparecendo, ou seja, pontualmente funciona. Como é que a gente transforma essa disposição, essa atitude, em uma ação mais comprometida, de mais longo prazo? Acho que esse é o nosso, talvez seja o nosso grande desafio e vem sendo o teu desafio nesses anos. Que é a questão de dar pra isso um arcabouço um pouco mais organizado pra pessoa manter essa chama, essa disposição. O que é uma disposição tem que se transformar num comportamento de mais longo prazo. Como é que se faz essa mágica? Quando a Parceiros iniciou lá em 97, nós, como todo mundo sabe, o voluntariado no Brasil existe desde que o Brasil foi descoberto, né? Então não é a invenção da Parceiros Voluntários, é a criação da Parceiros. Mas nós botamos uma palavrinha ali, voluntariado organizado. Essa palavrinha é que pra nós, e pra muita gente que veio fazer o voluntariado, é que fez toda a diferença. Porque nós criamos processos de mobilizar as pessoas, chamá-las pra uma reunião de conscientização. Então, ali tu passa a entender o compromisso, responsabilidade, a importância de ser voluntário pra ti e pro outro. Sempre as duas pontas, não é nada assim, eu te ajudo. Não, nós nos ajudamos, porque há um desenvolvimento mútuo, né? Então, processos de chamar, mobilizar, fazer reunião de conscientização, depois volto pra uma reunião de encaminhamento. Tem um banco de dados que tem todas as pessoas que querem, que se disponibilizam pra ser voluntária. Tem todas as necessidades das organizações sociais que elas nos pedem. Então, na hora do encaminhamento, é a pessoa que escolhe pra onde ela quer ir e a ação, a atividade que ela tá ofertando. Nós só somos um elo de ligação entre essas vontades e essas necessidades, né? E fazemos essa ligação e a pessoa vai. Eu acho que as... Desculpa. Não, não vou fazer. Eu acho que, às vezes, as pessoas não têm noção da importância dessa presença e no momento que ela é interrompida. Por exemplo, no caso de jovens e crianças que já sofreram vários abandonos, né? Aí ela se acostuma com aquela pessoa ali um ano e aí a pessoa some também da vida dela, né? É um baque muito grande isso, né? Eu acho que é importante que nessas reuniões, acredito que vocês falem disso também. Sim, nessas reuniões de conscientização, é isso que eu coloquei. Ali o voluntário vê a importância, a responsabilidade, o comprometimento e a alegria de ser voluntário, né? Dos dois lados. Agora, nós temos que ver que nós vivemos, nós somos um país de cultura paternalista, né? Então, isso significa que nós sempre esperamos... De outra pessoa? De outra pessoa. Até da própria parceira voluntária me encaminhar para ser voluntária, porque na realidade não precisaria ter uma organização que, se tu tem vontade, tem N necessidades, vai, né? Mas a nossa cultura paternalista de que alguém faz por nós, ou alguém pensa por nós, ou alguém organiza por nós, ou alguém me encaminha, Isso é cultura, e aí cultura, nós sabemos que... Agora, como tu falaste, né, Gabriela, essa gurizada está muito engajada. É lindo de ver, né? É lindo. Então, eles têm um outro entendimento, tanto para eles a palavra voluntário, voluntariado, para eles não... Assim, eles não entendem muito bem o que é isso, porque isso... Não, eu gosto de fazer. Por que que tu faz? Porque eu gosto, porque é bom, precisa, eu posso fazer. Então, eles entendem já de outra maneira. E eles são multiplicadores também, né, que é o mais importante disso, porque eles chegam em casa e eles contam para os pais, chegam para os seus vizinhos, os familiares, enfim, e isso multiplica. E é isso que é bonito, Nenas. Isso que é bonito, então, Cristine, te respondendo mais diretamente, é uma cultura que nós estamos trabalhando, que começou, né, com essa palavrinha organizada, para fazer a diferença entre voluntarismo e voluntariado, voluntarismo, tu vais onde queres, quando queres, como queres, né, e voluntariado organizado é justamente isso, eu me comprometer... Suponho compromisso. ...com o resultado daquele projeto social ao qual eu escolhi participar. Então, inclusive, tem vocabulários diferentes, assim, eu não estou te ajudando, ajudando a organização, né, não estou te ajudando, eu estou participando dessa organização social. É parte, é fazer parte. Tu faz parte, né, tu é um recurso humano voluntário ali dentro, né. Você vê nesses 20 anos, Maria Helena, uma evolução disso e tem isso que a Gabriela mencionou, tem uma diferença geracional de atitude em relação a isso? Tem, tem, grande. Eu acho que a Gabriela pode falar também nisso, porque como ela faz todos os programas do Cidadão Legal lá na Band, né, e está muito focado também, né, na segurizada, justamente para fazer essa quebra, né, de paradigma, né, de cultura. Tu podes também responder isso, Gabriela. Eu acho que sim, assim, em que sentido tu perguntas assim, Marta? Não, em que você destacam o papel do jovem, né. O jovem, ele é mais ativo e mais participante porque ele é jovem, é uma questão de faixa etária, ou uma questão de geração? Tem uma geração que é mais comprometida do que as gerações anteriores? É, eu não posso falar em gerações porque o nosso cadastro lá nós temos de todas as faixas etárias, né. Começa com 5 anos, com as escolas, né, que estão trabalhando no, se envolvendo com o programa Valores na Educação, e a ação é as tribos nas trilhas da cidadania, começa com 5 anos, escolas infantis, públicas e privadas, e vai até o final do ensino médio, né, digamos assim, até 20 anos, a gente coloca, né, de 5 a 20 anos, né. Disso, depois, não trabalhamos com as universidades, porque ali os universitários, muitos trabalham e estudam e têm que fazer estágio, então deixamos eles, e depois pegamos, quando eles estão no mercado de trabalho, tem a sua empresa, né, então vamos para o VPJ, voluntário e pessoa jurídica, né, ou então a pessoa que não está na empresa, mas tem, ela nos procura, né, isso nós temos voluntários até com 85, 90 anos, né, então eu não posso dar mais ênfase a uma geração do que a outra, porque senão eu vou perdê-los, né. Mas o jovem predomine por ter mais disponibilidade de tempo. Eu ia dizer isso agora, talvez, mas as duas pontas são interessantes, tanto o jovem bem jovem, e também já fiz muitas matérias, reportagens com pessoas bem velhas, bem idosas, assim, né, então assim... Bem experientes. Bem experientes, digamos, é verdade. Mas que talvez não estejam mais na atividade profissional... E tem mais tempo. Exatamente, ativa. As reportagens que a gente faz no Responsabilidade Social também, a gente nota bem isso, esses dois extremos, né. Que são os mais engajados por disponibilidade de tempo. Marilena, tem uma outra questão curiosa, falando ainda em cultura de Brasil e nos desafios que esse país tem que... Não vamos começar a listar, vai estar longo o assunto. Mas tem um outro lado do voluntariado, que é a questão da filantropia empresarial, que também não existe muita cultura nesse segmento no Brasil. Como é que tu acompanhas esse assunto e como é que se pode estimular isso, com a tua experiência nesses 20 anos, estimulando um outro lado, que é o trabalho voluntário? Olha, as empresas, eu acho que já de uns... Eu acho que depois da EcoRio 92, lá, que apareceu a designação terceiro setor, né, foi ali. E ali também começou a surgir esse termo responsabilidade social empresarial. As empresas, elas vêm de N maneiras. Mas digamos que a coisa principal é agregar valor à marca. Ou um valor competitivo de mercado. Se eu estou fazendo e muitos não estão fazendo, bom, tem um valor competitivo aqui, né. Tudo isso dentro dessa cultura que nós temos, né, de não termos... Não nos vermos, enquanto cidadãos, não nos vermos obrigados. Não sei se a palavra melhor é obrigados. Mas responsável pelo que está o nosso entorno, porque tem um agente que é obrigado a isso. Que é o governo. E isso da nossa cultura. Porque eu sempre fico me perguntando. Um país, um país, ele é rico porque tem uma sociedade civil muito ativa? Ou a sociedade civil é muito ativa porque o país é rico? Então, isso significa, nós temos países, né, no mundo inteiro, que são ricos e que têm uma sociedade civil ativa, participativa das coisas da sua comunidade. Que não necessariamente precisa ser com pobreza. Eles trabalham em N situações, se envolvem com N situações, que diz respeito a toda a comunidade. Então, é uma questão de cultura mesmo. E como é que se muda essa cultura? Toda e qualquer cultura, ela muda, mas... Demora? Demora um pouquinho. É, é com o passar das gerações, né. Por isso que eu tenho muita expectativa e sou muito otimista que nós vamos mudar, sim. O país vai mudar não só nesse item da solidariedade e de voluntariado ou participação cidadã. Nós vamos mudar em muitas coisas por causa desses jovens que estão aqui, que eles são diferentes, né. Vamos começar até pelo lado da economia, né. Muitos jovens não querem trabalhar dentro de empresas, né. São empreendedores, sabem que vão passar muito mais trabalho, né, até o seu negócio dar algum resultado, mas querem isso porque querem romper, né. E também não preciso mencionar para vocês, que vocês sabem muito bem, nós brasileiros acompanhamos todas essas mudanças, né, de Uber e não sei mais o quê, pá, pá, pá. Tudo são quebras de cultura, né, de não ser aquela coisa massificada ou aquela coisa regulada, se poderia dizer era industrial, né, que tudo é processos, né, e tudo isso está sendo quebrado. Então, dentro desse bojo de, dessa nova energia de parcerias para tudo e de fazer diferente tudo que era feito antes, né, isso vai também à responsabilidade social. E responsabilidade social não é nada mais, nada menos do que a nossa responsabilidade. Nós, como nós agimos, né. O parceiro até cunhou um conceito que é RSI, responsabilidade social individual. Dessa parte, todas as outras, né. Porque tudo começa nesse núcleo, esse pequeno núcleo chamado eu, né. Se eu me modifico, tudo à minha volta se modifica, né. Então, essa RSI diz, trabalhar os valores internos faz despertar na pessoa o seu verdadeiro valor. O que a torna mais ativa e socialmente transformadora do mundo ao seu redor. Então, trabalhar em cima de valores. E essa juventude, essa infanto-juvenil, né, os adultos jovens, eles já têm uma mentalidade diferente da nossa. Verdade. Agora as três queriam perguntar juntos. E como é que funciona? Muitos pedidos devem chegar para vocês, de entidades, né, de instituições, querendo ajuda. Como é que é feita essa triagem? De que forma vocês veem que aquela instituição merece ajuda? Ela é séria? Porque a gente sabe que tem de tudo, né, neste mundo, assim, né. Então, como é que vocês fazem? Então, nós vamos ajudar aqui e aqui. Vamos exigir tais requisitos para receber ajuda. Existe isso? Existe. Nesse nosso banco de dados, né, tanto voluntário, ele preenche um cadastro. Ele primeiro escuta a nossa reunião de conceitização. Dê todos os conceitos, valores, compromisso, responsabilidade. Se ele concorda com tudo isso, ele assina um, ele preenche um cadastro, né, disponibilizando a sua formação ou um hobby que ele sabe fazer muito bem. Algo que ele goste e saiba fazer. Ele não vai inventar nada no voluntariado, né. Aí ele vai para o nosso banco de dados. A organização social é a mesma coisa. Nós temos cinco critérios básicos. São elementares, mas é o que é a porta de entrada, né. Ela precisa ser juridicamente constituída. Ela precisa atender a sua comunidade. E nós vamos fazer as visitas para ver se realmente ela está juridicamente constituída. Se ela atende e se aquela causa é importante para aquela comunidade. Ela não pode ter que ter um endereço fixo, lógico, né. Porque nós vamos visitar, né. E não pode ser na casa do criador da instituição. Tem que ter um endereço próprio. O que mais? São cinco básicos, mas que nós vamos... Ela tem que se comprometer em querer receber voluntários, né. Porque a parceiros, ela tem dois braços. O recurso humano voluntário que nós encaminhamos e a organização tem que receber os nossos cursos de gestão. Não só para saber receber voluntários, mas para ela saber, ela ter sustentabilidade. Então, nós vamos fazer as visitas, ela preenchendo tudo isso. Muitas das vezes não preenche. Não por má fé, mas por ignorância mesmo. Ah, eu não sei como é que se faz o estatuto. Eu não sei como é que se... Eu preciso me registrar, me cadastrar na prefeitura, ou nos conselhos, ou não sei o quê. Então, a gente orienta, ou pede para voluntários capacitados nisso, né. Na hora de ordem dos advogados, ou coisa assim, ajudá-las, né. Agora, essas que tu deixa nas entrelinhas, essas tu pode ter certeza que não se aproximam de nós. Não. Porque elas não preenchem e o foco mesmo é outro, né. Até porque nesse momento que a gente vive, que a gente já falou, que a gente não vai citar, né, de problemas gerais desse país, fica difícil também como se faz a credibilidade, né. Como é que a pessoa vai ter certeza que aquela instituição, ela é idônea, né. E que ela realmente está ajudando alguém. Então, esse é um cuidado que vocês têm bastante. Não, esse é um cuidado. Todas as que estão nos nossos cadastros, todas foram visitadas. Nós conhecemos a diretoria, o presidente, e tomamos conhecimento junto à comunidade, né, do trabalho que ela faz. Maria Leana, eu vou pedir licença. Frente a Frente faz um breve intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje conversa com a presidente executiva da Parceiros Voluntários, Maria Helena Pereira e Johan Peter. Também participam do programa as jornalistas Marta Esfredo, Cristine Pires e Gabriela Lerina. Maria Helena, a gente estava falando de vários assuntos aqui no intervalo, mas eu só queria trazer um, um outro, rapidamente para abordar. Parceiros Voluntários trabalham, como voluntariado, trabalham muito com ONGs. E como é que é a relação desse setor não governamental com os governos, com o Estado? Trabalham também em parceria? Há essa relação? Sim, tem. O governo e empresas são os dois agentes, né, e que repassam muito recurso para as organizações sociais, né. Existe nos conselhos municipais, estaduais e depois o federal aqui que determina, né, o que é de obrigação de cada nível, né. Então tem creches, tem escolas, enfim, que é da prefeitura, outras são do Estado, né, e ali repassam recursos, né. A Parceiros não repassa recurso financeiro, né, para nenhuma organização. Nós repassamos recursos humanos voluntários e damos os cursos de gestão todos, né. E proporcionamos NETs para essas organizações, né, entre elas mesmas se conhecerem, aproximamos de empresas, né. Agora tem, já no início do ano passado, que tem o marco regulatório das organizações sociais, o M-HOSC, né, como é o apelido. E ali é que é o papel importante das parceiras voluntárias ao capacitar as organizações sociais para elas responderem às obrigações que elas têm junto ao marco regulatório das organizações. Então isso é o mais importante. E para fazer esse curso, que é essa metodologia, para passar para elas esse conhecimento todo, nós fizemos uma parceria muito boa com o TCE do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Contas do Estado, né. Por quê? Porque o marco regulatório mostra que o agente repassador para as organizações sociais são as prefeituras, né. E as prefeituras dizem respeito ao TCE, prestação de contas, né. E as organizações sociais, a parceira tomou para si a responsabilidade de qualificá-las, capacitá-las, desenvolvê-las em gestão. Dentre essas várias metodologias que nós temos, tem do marco regulatório, que é saber prestar contas, saber escrever bem um projeto, acompanhar esse projeto depois na sua implantação, né. Agora, tanto o TCE quanto a parceiros, tem interesse que esses dois públicos, prefeituras e organizações sociais, tem uma fluidez de relacionamento, né, transparência, tanto para receber o recurso, quanto para prestar contas do recurso. Então, o TCE e parceiros voluntários escreveram em conjunto, né, os cursos, né, de... Porque as prefeituras, elas receberam esse marco regulatório no mesmo momento que eles estavam entrando os novos prefeitos, né. Então, não tinha nem ideia, porque eles não tinham construído juntos nada, né. Então, o papel da parceiros é muito importante nesse cenário, de fazer que as partes que precisam se conversarem e terem transparência, nós damos as capacitações para isso. Pois é, vocês têm essa questão de entrar com os recursos humanos, mas tem todo esse lado econômico que envolve o terceiro setor, né. Tem todo esse lado de qualificação. Como é que funciona essa parte, assim, nos bastidores, né, a gente fala muito do recurso humano, mas a gente sabe que tem os recursos financeiros envolvidos, né. Como é que funciona isso? Pois, nesses cursos todos que nós damos para as organizações, ali nós as ensinamos, as qualificamos, para elas buscarem os seus recursos. Então, elas têm que saber escrever bem um projeto, responder bem a um edital, ou buscar até editais nacionais e internacionais, que tem muitos, né. Nós ensinamos todo um caminho, assim como a Parceiras Vontagens faz para ela mesma, né. Porque é uma ONG ensinando outras ONGs. Então, tudo que nós sofremos, todas as nossas dificuldades, são as mesmas dificuldades delas, né. Então, nós, tudo que nós usamos para nós, os caminhos que nós usamos para nós, nós ensinamos elas a fazerem também, né. Agora, os dois maiores agentes repassadores de recursos financeiros são realmente o governo, por obrigação, né, e as empresas. E é essa empresa dentro da sua responsabilidade social, né. E ambos precisam receber depois uma boa prestação de contas, né. Marilena, a Parceiros atua no que é chamado, você mesma mencionou antes, no tal do terceiro setor. Ele é terceiro porque tem o setor público, o setor privado, e esse é um terceiro, que é exatamente... É a sociedade civil organizada nas suas causas. Economicamente, qual é o papel desse terceiro setor? O que ele traz de ganhos para a economia, já que ele é o terceiro setor, ele pretende ser essa... Ele já é, né, mas, enfim, ele ambiciona se consolidar como o tripé dessa relação público-privada. É, eu te diria assim, ele já é consolidado, né, ele só não é reconhecido pela sua importância. Então, essa é uma dos meus desafios, é trazer para esse debate da grande importância que é a sociedade civil organizada nas suas causas, né. E que se chama terceiro setor. Por quê? Esse terceiro setor, ele tem um olhar muito de capital social, né. Nós temos um capital econômico, que todo mundo conhece. Nós temos um capital financeiro, que todo mundo conhece. Um capital humano, que todo mundo conhece. Um capital intelectual, que todo mundo conhece. Agora, o capital social, que Robert Putnam nos ensina há muitos anos, e que Peter Druck também nos ensinava, dentro dos anos 50, que ele falava, ele não falava com essa expressão capital social. Ele falava as pessoas envolvidas em projetos sociais. Mas desde 1950. Mas, o que que... Até eu trouxe aqui para não deixar escapar nenhum. O que que Putnam nos diz? São quatro dimensões, esse capital social. Agora vocês percebam a importância que é, é a base de uma sociedade. Porque ele diz assim, as quatro dimensões são valores éticos dominantes numa sociedade. Quer dizer, qual é a sociedade, o nível de valores éticos que essa sociedade tem. A capacidade associativa. O grau de confiança de seus cidadãos. A confiança entre tudo, entre todos. Entre os meus iguais, entre governos, entre empresas, enfim. O grau de confiança de seus cidadãos. E a consciência cívica. Isso chama-se capital social. Que é exatamente o que hoje nós estamos em crise, né? Pois é, a gente vai bem em um desses quesitos. Que é capacidade associativa, né? No resto, a gente está um pouco devendo, digamos assim, para dizer o que você é. Pois é. Mas é isso que eu chamo a atenção. É de quando se faz um trabalho de mobilização social. É voluntariado. As pessoas vão nas organizações sociais, nos projetos sociais. Isso já é a atitude de colocar o capital social na prática. Porque o capital social realmente, né? A magnitude dele, de um país, é ele que faz um país diferente. Então, se nós pegamos os países superdesenvolvidos, né? Que não precisa citar todos aqui. Ali a gente nota uma confiança grande nos seus governos. Ah, mas eu pago 60% do imposto. Mas eu sei aonde vai meu dinheiro e eu sei que o governo me retribui com aquele valor que eu paguei. Confiança. E consciência cívica de que, ok, se eu posso, outros talvez possam um pouco menos. Então, mas eu tenho, eu estou dentro desse país. Eu tenho essa cidadania. Eu me chamo cidadão brasileiro, ou seja lá, americano, sei lá o que for. Eu tenho esse título. Então, consciência cívica, né? Então, valores éticos dominantes na sociedade. Capacidade associativa. Nisso a gente vai bem. Nesse segundo quesito. Grau de confiança de seus cidadãos. E confiança total. Já conflica, infelizmente. E consciência cívica. Porque acaba até, o que tu falaste antes, de a pessoa achar assim, não, isso é obrigação do governo, não é minha. Tu acaba transferindo até pela questão de não ter a confiança de que aquilo vai acontecer. É que isso é uma escala, né? Se tu perde um, tu não responde pelos outros, né? Isso é natural. O Banco Mundial, por exemplo, desde 1990, que para analisar qualquer projeto de qualquer país, né? O Banco Mundial, ele analisa quatro capitais. É o capital natural, que são os recursos naturais que o país tem. O capital financeiro, que diria assim, é o PIB do país. O capital humano, que aí tu passa pelas áreas da saúde, a educação, nutrição, né? A qualidade de vida do cidadão e o capital social, que é isso que o Putnam nos fala, né? Que é estabelecer laços, redes de cooperação, que é o grau, a capacidade associativa, pensando num bem comum, né? Então, quando eu olho assim, que ignora-se esse terceiro setor, eu digo, esse é o primeiro setor. Aliás, o Peter Senge, né? Ele analisa o desenvolvimento sustentável. Ele é um sistema, o desenvolvimento sustentável, ele é um sistema. E que ele tem cinco eixos. O econômico, o ambiental, o social, o político e o cultural. Cultural não é artes apenas, né? São as culturas, porque se nós formos olhar dentro do nosso próprio país, nós temos 27 culturas diferentes, né? 27 estados, né? E somos bem diferentes de cada estado. Então, esse eixo, né? Cultura, que nós poderíamos até dizer que são os valores éticos dominantes nessa sociedade, né? Essa cultura, né? De receber, agora que nós estamos tantos imigrantes, né? Como é que recebemos? Como nós recebemos o pessoal que vem do norte, nordeste? Como é que o sul recebe, né? Cultura. Então, esse é o desenvolvimento sustentável desses cinco eixos. Nós olhamos só três. E botamos no econômico todas as nossas cartas. Só que o econômico, ele é alicerçado em pessoas. Se essas pessoas não têm esse capital social, conforme Putin nos fala, que econômico é esse? É esse é o qual chegamos, digamos assim. É esse ao qual chegamos. Marielena, assim, fica claro que passa muito por uma questão de valores, né? Passa por um conjunto de valores. Tenho uma dúvida ainda, porque o Vitor mencionou uma cifra na introdução. Essa atividade gera valor no singular, quer dizer, ela tem uma movimentação econômica também? Tem. A parceria voluntária, ela tem, porque isso me incomoda muito, né? Quando assim, ah, esse terceiro setor é um monte de pessoas boazinhas. Ah, pessoas que querem cadeira no céu. Eu não quero cadeira no céu, porque eu nem sei onde é que está o céu. Mas eu sei que eu tenho uma responsabilidade de cidadania. É uma cidadã, então é aquilo ali, consciência cívica, né? Mas toda a ação que se faz, ela significa, ela tem uma reação, né? Então, se nós temos 400 mil pessoas disponibilizando seu tempo, seu conhecimento, sua emoção, isso significa economicamente alguma coisa. Significa sociologicamente alguma coisa, mudanças de comportamento, envolvimento com outro, né? Então, isso tem valores, alguns valores tangíveis e outros intangíveis, né? Mas vamos para o econômico, que esse é o bem tangível, né? Então, a parceria fez uma equação muito simples. Desses 400 mil, ela não pegou os 400, justamente porque tem essa variação, né? De fazer ou não fazer nesse momento. Nós pegamos a metade. Aí, tu multiplica, digamos assim, 200, vocês podem... Vitor, pode ir fazendo a conta. Vamos lá, vamos lá. 200 mil. 200 mil que fazem, vamos colocar três horas por mês, porque são 16 horas por mês, né? Que a gente pede quatro horas por semana. Mas vamos colocar três horas por mês, vamos fazer uma conta bem por baixo. Eu estou com 600. Sou jornalista, sendo um jornalista não é boa em matemática. Opa! Vamos lá. Então, tu tem 200 mil voluntários que fazem três horas por mês, multiplica por 12, porque nós vamos calcular por ano, né? E vamos colocar que a hora deles seja 20 reais a hora. O que não é, porque nosso banco tem um percentual bem grande de pessoas que é 10 vezes essa hora. 3.200 chegando. É quanto que dá... Essa é 3.200? Hã? Estou correto, Marta? 3.200? Não. Não? 32 mil? Tem um zero a menos? Não deu o valor. Faltou o zero, hein? Faltou 32 mil. Os zeros à direita é... É importantíssimo. Importante. A esquerda não. 32 mil. Bom, a Parceiras fez esse cálculo. Nós entregamos anualmente, nós chamamos a comunidade cuidando da comunidade. Nós entregamos, não é nós, Parceiras Voluntárias, é esse, todo esse movimento, nós fazemos chegar na comunidade 118 milhões por ano. Isso em nível nacional. Hã? Em nível nacional ou no Estado? No Estado. Só parceiras voluntárias aqui no Rio Grande do Sul. É a tal da geração de valor no singular. Além dos valores... Ah, dos intangíveis, dos valores intangíveis, nós temos o valor bem intangível. Então, se tu pega um percentual dos 413 mil que nós temos, nós fazemos 40%, né? E colocamos, então, nessa equação. 40% vezes X horas, vezes 12, porque é por ano, vezes o custo, hora, nós chegamos a 118 milhões. Isso só mostra um pedacinho da importância que você tem. Não é uma organização, só parceiras voluntárias. Que é uma referência, né? É, mas assim, é uma organização. Você sabe quantas organizações tem no país, segundo o IBGE? 295 mil organizações nesse terceiro setor. Mas aí é tudo, né? Então, vamos pegar assim, só de assistência social. Tem perto de 30 mil organizações só de assistência social. Então, se tu pega 118 mil, a 118 milhões, multiplica por 30 mil ou 20 mil, que são as organizações que estão aí. Olha que número é esse. Então, tem o professor Lester Salomão, da John Hopkins, nos Estados Unidos. Ele tem o Instituto de Estudos e é a universidade que mais pesquisa no mundo inteiro. Eles têm de todos os países. O dia, Marta, que tu quiser fazer uma pesquisa mais aprofundada, né? Do Brasil, tu pode pegar lá. Então, o Lester Salomão, ele diz que no Brasil, o terceiro setor participa com 1,5% do PIB. Comparativamente com outros países... Ah, tem outros países que estão 7%. 7%, né? Tem países bem melhor que nós. Mas, de qualquer maneira, o que eu chamo a atenção é que esse terceiro setor é um terceiro setor muito importante. E que esse terceiro setor não são as organizações sociais. Terceiro setor somos todos nós que nos envolvemos com as causas sociais. Esse é o terceiro setor. Então, não é governo, não é empresa, é terceiro setor. Até por aí, esse terceiro setor é reconhecido, não pelas suas qualidades, mas pelo não. Ele não é governo, ele não é empresa. Então, o que ele é? Ah, então é o terceiro setor. Definição por exclusão. É, isso aí. Marielena, você já anunciou publicamente, mas acho que é interessante a gente mencionar aqui, que você tem a intenção de fechar um ciclo na Parceiros. Que ciclo é esse que você está fechando e qual é o ciclo que você está abrindo? Bem, eu, assim, a Parceiras Voluntárias, eu iniciei a Parceiras Voluntárias em 97, né? Então, 2017, agora nós fechamos um ciclo de 20 anos, né? Então, eu já fiz a minha sucessão operacional, fiz para o meu superintendente, José Alfredo Narras, né? E ele já está há um ano nesse cargo. Então, supostamente, eu estou com o meu tempo mais livre, né? Só supostamente porque a gente ocupa o tempo, né? Então, eu estou com ele mais livre para ficar analisando outras coisas, né? Então, mas mais um ou dois anos, aí eu devo fazer a sucessão total, né? Desse cargo de presidente e aí talvez fique só no conselho da Parceiras. Porque 20 anos eu acho que é um bom tempo, né? Para alguém ter colocado um norteador na organização, dela ser bem conhecida, saber a que ela veio, o seu propósito maior, né? E nesses 20 anos lá, quando teve o comecinho da semente lá, se imaginava chegar em números tão grandiosos como hoje, assim, e como administrar tudo isso, né? Vocês, a gente, quando, quando, vocês também, quando fazem matéria, você pega uma instituição lá pequenininha, ela tem uma dificuldade enorme de gerir aquilo. Imagina números como o da Parceiros, né? Como é que vocês conseguem isso? Como é que vocês conseguem gerir todo esse pessoal, as instituições beneficiadas, os voluntários? Vocês estão com um projeto na área de tecnologia agora para facilitar também, né? Queria que falasse um pouquinho sobre isso. Isso, que já tem, além de Porto Alegre, né? São mais de 50 unidades da Parceiros. É, nós estamos no Rio Grande do Sul por intermédio das unidades, nessa rede, Rede Parceiros Voluntários, que a gente chama, né? E lá, quem, o programa da Parceiros Voluntários está dentro de uma ACI, Associação Comercial Industrial, né? Enfim, é uma entidade de classe que recebe a Parceiros Voluntários. Lá eles têm uma coordenadora, né? O modelo que nós temos aqui, né? Tem lá nos municípios, as unidades pouco menores que Porto Alegre, porque Porto Alegre tem que responder por tudo, né? Mas a força dessa rede nos seus municípios, quer dizer, na sua realidade, ela é muito importante, né? Porque cada um está lá dentro da sua realidade. E aí que nós fatiamos esse número grande, né? As nossas metas são fatiadas por toda a rede, né? Assim a gente consegue fazer uma boa gestão de tudo isso, né? E buscando essas ferramentas, assim, de projetos... As ferramentas para o terceiro setor no seu todo, como para qualquer organização social, eu as vejo como pequenas unidades de negócio. Então elas precisam ter todas as ferramentas de gestão que uma empresa tem. de maneira menores, né? E com focos mais numa área do que noutra, né? Uma organização social tem um momento que ela precisa estar fazendo relatórios e tudo mais para os conselhos municipais ou estadual, enfim, para não perder as suas certificações. Ela tem uma hora que ela tem que deixar esse relatório de lado, porque ela precisa pôr comida na mesa para aquele seu beneficiado interno, né? Então ela tem que ter uma gestão, ela tem que ter um olhar amplo, porque, como diz o Peter Drucken, né? O produto de uma organização social é um ser humano melhor. É uma vida salva, é uma criança bem acompanhada. Então ela tem que ter gestão, mas o propósito dela existir, ela tem que pôr em primeiro lugar, né? Pois é, isso é outra questão que eu fiquei em dúvida. Como colocar para essas instituições, que muitas têm medo de se formalizar, por exemplo, né? E é um requisito da parceiros, né? Ela tem que ser juridicamente constituída. Como, também acho que é uma questão cultural, né? Que tem que ser rompida aí. Como mostrar para essas pessoas que fazem um voluntariado sem estarem organizadas, vamos dizer assim, Como mostrar para elas que é positivo, sim, elas terem essa constituição jurídica? Que tipo de benefícios isso traz para elas? Porque muitas acabam trabalhando na informalidade, não sei se essa seria a palavra, mas poderiam ter acesso a muito mais coisas se tivessem, né, regradas. Como é que vocês fazem para mostrar esse caminho? Porque, assim, organização social, se existe alguma informalidade, é um percentual muito baixo. Porque elas precisam ter a formalidade com todas as suas inscrições, ou prefeitura, ou nos conselhos. Porque o Ministério do Desenvolvimento Social, né, tem as suas regras, então elas precisam ser reconhecidas dentro dessas suas regras, né? O marco regulatório também. São as leis do terceiro setor, né? Se como a empresa tem N leis, né, o terceiro setor também tem, né? O social também tem. Então, agora, o voluntário, ele pode vir para parceiros ou pode fazer um voluntariado próprio, né? Isso não tem problema nenhum. São grupos de pessoas, às vezes, que se reúnem e fazem a sua programação uma vez por ano, uma vez por mês, seja lá o que for. Eu e meus amigos nos reunimos e atendemos uma causa. Então, pessoas não precisam se formalizar. Pode continuar a vida inteira na informalidade, voluntariado, né? Agora, a organização social, para ela ser chamada de organização social, ela precisa estar formalizada, né? E ela só tem benefício com isso, né? Organizar, realmente, né? Organizar. No sentido da palavra, né? É, organizada. Até para receber um voluntariado organizado. Agora, sim, finalizando, né, Vitor, que a convidada que diz para o... Então, a convidada é esperta, ela está dizendo, né? Formalizando, eu diria, finalizando, eu diria, assim, né, Vitor, e vocês três que tiveram a gentileza de vir aqui para a gente conversar, né? É, esse capital social bem forte, que é a sociedade civil organizada, né? E dentro de qualquer das causas que a pessoa escolher fazer, o que nós estamos falando é em democracia mesmo. Uma democracia forte do país, que é o capital social. Talvez por aí seja uma forma de a gente reorganizar esse país, porque é um pouco disso que a gente está precisando agora, né, Mariana? Mas é só nós que podemos reorganizar, só nós cidadãos que podemos reorganizar, não precisa, não... Não dá para esperar. Nem o país vai cair um ET ou vai... O Salvador. Vai vir o Salvador ou vai vir outro país, é nós mesmos, né? O Bernardo Toro que diz, toda a ordem social é criada por nós. Mas o agir ou não agir de cada um é que fortalece ou transforma essa ordem social. Ela é organizada por nós, né? São sete mil... Quantos milhões de brasileiros nós somos? 205, eu acho, né? 201, acho que é, né? Milhões de brasileiros. E é nós que fizemos o nosso país. Maria Helena, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente, foi uma honra. Agradeço também as colegas de bancada, agradeço, como sempre, muito a sua audiência. Boa noite. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto